Olha ali o eclipse conversível Aridágio né? Suzuki Jimi amarelo Ford F-150 rodas pretas Carrinho pequenininho na cor branca É um Hyundai Atos Olha esse carro engraçado Parece um Mini Cooper né? Mas não é É um chinesinho, uma cópia Fusca prata Mais Fusquinha Fusca amarelo Lindo Olha lá o Fusquinha Guerreiro Fusquinha Olha lá um super esportivo chevetão Olha ali pessoal, caminhão carregando ali um trator Olha ali o Björte Colas fazendo teste na linha verde Que ainda não foi inaugurada Essa região aqui né, essa parte Lá na frente uma Chevrolet D20 tropical, acho tão bonito Land Rover Defender noventinha Land Rover Defender 110 Gipão Inglês Chevrolet Vernei A primeira laranja Chevrolet Omega Mercedes-Benz é uma classe C De primeira geração Lindo Chevrolet Astra, duas portas Olha só os pneus desse Jimi Super alto Muito legal a unidade Curitiba Vibes agora de Golf Sétima geração 1.4 TSI Temos aqui um Mitsubishi Eclipse Conversível A segunda geração É a primeira vez que eu vejo Este carro muito legal, muito bonito Aqui de traseira, vamos tentar pegar outro ângulo Olha ali o Eclipse Conversível Aridade né Muito legal o carro Foi embora O que é isso? O que é isso?